Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg e o Poder 360 traz agora os principais fatos que devem marcar a agenda do poder e da política na semana que começa em 21 de novembro de 2022. A Copa do Mundo do Catar começou no domingo 20 de novembro. O maior evento de futebol dividirá as atenções em Brasília com a formação do novo governo e as discussões da PEC Furateto. O tempo até a posse em janeiro já seria escasso em condições normais. Ficará ainda mais difícil com os olhos voltados ao futebol. A seleção brasileira estreia na quinta-feira, 24 de novembro, contra o time da Sérvia. A disputa será às 16h, no horário de Brasília, no estádio do Saíl, na cidade de mesmo nome. Maior Arena da Copa também sediará a final em 18 de dezembro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ao Catar na quarta-feira, 23 de novembro, e será a mais alta autoridade brasileira no jogo do Brasil. E o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, iria para Brasília nesta terça-feira, 22 de novembro, para reuniões com a equipe de transição. No entanto, fez um procedimento para retirar placas brancas da laringe na noite de domingo, 20 de novembro. O petista foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e teve alta e já está em casa na capital paulista. Lula chegará à capital federal na quarta-feira. Deverá passar a maior parte do tempo em seu gabinete no CCBB. Ficará hospedado no Hotel Meliá, onde deverá também ter encontros políticos. E para fechar a composição da equipe de transição, falta o anúncio do grupo de trabalho da defesa. A aprovação dos nomes depende de Lula e o tema é sensível. O coordenador técnico da transição, Aloysio Mercadante, disse que o novo ministro da área será um civil. Há, porém, muita dificuldade em encontrar nomes viáveis. Nelson Jobim, sempre apontado como um possível ministro, tem dito a interlocutores que a chance de aceitar é, abrem aspas, abaixo de zero. Fecham aspas. E no Senado, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, realiza na quarta-feira, 23 de novembro, sabatina dos juízes Paulo Sérgio Domingues e Messô de Azulay, que foram indicados para o Superior Tribunal de Justiça por Bolsonaro em 1º de agosto. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo de Justiça da equipe de transição de Lula, disse que não vai se opor à análise dos nomes porque o processo já estava em curso antes da eleição. E na economia, o IBGE divulga na quinta-feira, 24 de novembro, o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, que é uma prévia da inflação. E no Judiciário, na sexta-feira, 25 de novembro, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento que define se é constitucional o trecho do Código de Processo Penal que dá a pessoas com diploma de ensino superior o direito de ficarem presos em celas especiais em caso de condenação. Alexandre de Moraes, relator do caso, e Carmen Lúcia votaram contra a garantia. Faltam os posicionamentos dos demais ministros. Também na sexta-feira, a corte começa a analisar uma notícia crime de Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto abuso de autoridade. O chefe do Executivo questiona sua inclusão no inquérito das fake news tocado pelo ministro. Diz não haver justificativa. São esses os fatos que vão movimentar o poder e a política nesta semana. Agradeço a todos os webespectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.